O TJD, Tribunal de Justiça Desportiva Mineira, marcou pra hoje um recurso, é o julgamento de um recurso sobre a suspensão do Campeonato Mineiro por conta da disputa entre Ipatinga e Betim, por uma vaga na competição deste ano. Por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Campeonato Mineiro está suspenso até o julgamento de mérito da ação. A sessão está marcada para as sete da noite de hoje. Certamente o Saulo deve conseguir lá, se sair algum resultado durante o MG Record, pode ser que o Saulo consiga dar uma notinha ainda e a gente repercute amanhã. Na quinta-feira, dia dezenove, está marcado o julgamento de uma medida cautelar e nominada que chegou ao Tribunal Desportivo após a decisão do STJD na semana passada de suspender o Campeonato Mineiro de 2023. Gente, que coisa curiosa, né? Nós tivemos a Copa do Mundo, virou o calendário, todo mundo em pré-temporada, quando está preparando para começar, vai alguém lá e entra na justiça. Gente, é duro, né?